Classificação de Bethesda. O que é essa classificação que vem escrito resultado das punções dos nodos tiroidianos, das PAFs? Então PAF aqui significa punção aspirativa por agulha fina. Se você já fez ela, conhece alguém que fez, sabe que vem essa classificação escrita seguida de um número, de 1 até 6. O que isso significa? Por que foi criado? Será que substitui a biópsia ou não? Então vamos ter essas respostas aí ao longo desse vídeo. Acompanhe até o final que eu vou explicar tudo sobre a classificação de Bethesda, inclusive com a chance que tem de malignidade cada um desses resultados aqui. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal e acompanhando o conteúdo é gratuito. Eu falo sobre tireoide, diabetes, hormônio, testosterona, cortisol, prolactina e tudo mais. Então se inscreva e comece a acompanhar e vamos para o vídeo. O Bethesda, ele é uma classificação utilizada para padronizar o resultado da análise citológica das células do nódo tireoideano. Bom, vou traduzir isso. O que acontece? Foi visto que tinham resultados muitos distintos para os laudos e condutas de nódo tireoideanos. Então para tentar deixar isso de forma homogênea e igual, foi criada essa classificação para os médicos poderem se guiar e saber com o que eles estavam lidando, quais as chances. Isso aqui é tudo feito através de estudos científicos. Então foi para isso que foi criada a Bethesda, na tentativa de padronizar as condutas médicas. É importante destacar que a punção aspirativa por agulha fina, ela não é a biópsia. Ela é muito conhecida como se fosse, ah, vou fazer a biópsia, eu fiz tal biópsia. Não. O que acontece? Na punção, é retirado células, então é análise citológica. A biópsia é análise anatomopatológica de algum tecido ou órgão. A biópsia, sim, é o padrão ouro para dar o diagnóstico de malignidade. A punção, ela vai nos dar probabilidades, até por isso que tem essa escala aqui de 1 até 6. Esse é o primeiro ponto. Então a punção não substitui, não é a biópsia em si. A punção é a análise das células, da citologia. Agora que a gente já sabe esse conceito básico aqui, vamos então falar sobre cada um deles. Então o médico analisou o nódulo, achou que aquele nódulo era um nódulo que merecia uma investigação mais detalhada. Então o médico optou por pedir a punção e no resultado ele se deparou com essa classificação aqui de 1 a 6. O que significa? Primeiro eu vou falar o significado delas, a chance de malignidade e depois a sugestão de conduta. Por que a sugestão? Porque vai ficar a critério da avaliação médica. A gente já viu que isso aqui é citologia, é célula. Então o número 1 significa que a amostra foi insatisfatória. Por que isso? Porque a quantidade de amostra de células que foi enviada ao médico patologista não foi satisfatória para ele dar algum laudo. Então ele coloca número 1 aqui, geralmente a classificação número 1 que o paciente quer ter, né? Eu também como paciente, ó, quero ter o número 1. Mas nesse caso é porque foi insatisfatória. A chance de malignidade aqui de 1 a 4%. E por que que acontece isso? Porque às vezes é difícil de fazer a punção, né? Porque tem muito sangramento ou tem muito líquido e esse material todo é enviado para análise e muitas vezes dificulta, né? A avaliação aqui do patologista. Então ele coloca como sendo o Betesda 1. O Betesda 2 é quando foi feito de maneira adequada, em condições adequadas, enviado uma amostra adequada ao patologista. E aí ele viu lá que todo aquele agrupado de células eram benignas, não tinha nenhuma diferença das outras células aí normais. Então o Betesda 2 é o benigno, né? Também tem uma chance de malignidade aqui, né? Que vai de 0 a 3%. O Betesda 3 significa um significado indeterminado. Que o médico patologista, ele analisou aquelas células ali, mas ele não chegou a ter uma conclusão. Então ele classifica como sendo indeterminado. O novo indeterminado, ele tem uma chance aí de 5 a 15% de malignidade. Então no Betesda 4, a chance de malignidade é de 15 a 30%. À medida que vai passando aí de 2 ou 6, essa chance vai aumentando. Isso significa que o médico patologista viu naquela amostra ali uma lesão suspeita, células suspeitas para neoplasia folicular de tireoide. Então aqui é suspeito. No Betesda 5, também é suspeito para malignidade. Só que ele viu outros critérios que aumentam a chance. Então no Betesda 5, você vai ter aí uma chance de 60 a 75% para malignidade. E no Betesda 6, ele viu alterações típicas de células malignas e quase fechou o diagnóstico. Então o Betesda 6, ele é maligno. Qual que é a chance aqui dessa malignidade? É de 97 a 99%. Então vocês podem ver aqui que o Betesda 6, mesmo a pior classificação, entre aspas, para malignidade, o maior risco, ele não chega a ser 100%. Justamente por aquilo que eu expliquei no início do vídeo. Porque não é a biópsia, não é análise de tecido nem de órgão, é análise de células. Então tem a chance aqui disso não ser maligno e ter essa pior classificação aí. Não é 100%. Assim como a classificação benigna também não chega aí a ficar de zero. Ela fica de zero a 13% justamente porque é análise das células. Com base nessas porcentagens e o principal, avaliando o paciente, vendo como aquele nódulo se comporta, as características, o médico com base nisso, consegue definir a sua conduta na frente do paciente. Então essa classificação aqui, como eu já falei, ela não dita conduta, não é obrigação de conduta, mas ela visa padronizar e orientar, fazer de uma forma homogênea as condutas perante aos nódulos e resultados das funções. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtinho aqui e vamos para o próximo. Um abraço. Um abraço.